Fala amigos, tudo bem? Só um vídeo rápido mostrando o funcionamento da POC aqui no nosso sistema de alertas, no Market Data Alertas Eu quero mostrar para você como é que funciona, se você tem alguma dúvida, talvez você vai sanar essa dúvida agora através desse vídeo, beleza? Agora há pouco o sistema enviou esse alerta aqui para nós, de POC antiga, Euro SD, POC antiga, H1 aproximando E eu quero interpretar melhor para vocês o que é isso, tá? Lembrando para vocês que essas barras amarelas que nós vemos aqui, isso aí é o ponto de controle mais forte do gráfico, tá? Como é uma POC antiga, então ele tem que mostrar na mesma imagem a POC atual, que é essa aqui, e a POC antiga, que é essa aqui Por isso que ele está falando que está se aproximando, né? Porque está chegando aqui perto da POC antiga Lembrando que POC quer dizer ponto de controle, é onde existiram mais negociações, onde o volume de negociações, não baseado no tempo, mas baseado no preço, foi maior Então, o que quer dizer isso para nós? Que nessa região aqui, dessa POC antiga, houve uma forte tendência de venda Muita gente entrou vendido, tanto que a gente pode ver aqui pela coloração, né? Olha a coloração vermelha aqui, ó E fez com que o preço, ele reagisse para baixo Só que depois o preço subiu Mas, havia muitos vendedores nessa região, muitos vendedores Vindos lá de trás O que aconteceu? O preço caiu novamente Então, essa é a força da POC É você ver para onde o preço está indo E onde ele está entrando no momento Em que região ele está chegando agora Então, o que isso quer dizer para nós? Para a gente avaliar e decidir se vai fazer uma entrada ou não O que a gente entende agora é que no Euro SD Provavelmente vai haver uma nova queda Pode ser só um scalp Ou pode ser uma reversão de tendência Mas se a gente for ver, uma tendência maior ainda aqui do Euro SD Ainda é de queda Então, vamos lá para o gráfico Vamos observar um pouquinho o gráfico em si Reparem, o preço está próximo da região da POC Onde foi informado para nós lá no Euro SD Se a gente olhar em um tempo maior A gente vê aqui que está formando Uma linha, um canal De queda Então, talvez o preço reaja um pouquinho mais para cima Mas ele não suporte a pressão das pessoas Dos vendedores que estão nessa região aqui E nessa região aqui, bem perto do preço Então, possivelmente, nós vejamos agora Ele fazendo esse desenho aqui Tentando chegar um pouquinho mais próximo E devido a força dos vendedores Ele venha de novo testar esse fundo aqui Então, é isso que a gente tem a dizer aí Sobre o POC nesse momento do Euro SD É o que está acontecendo E a gente pode ver esse movimento acontecendo daqui a pouco Beleza? Então, é assim que funcionam aí os pontos de controle Valeu, um abraço E aí